A gravação, todos os dois estão gravando. Eu vou aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Fony. Tudo bem, Fony? Tudo, funcionou? Tá bem, graças a Deus. Deixa eu só guardar aqui os dois livros na nossa aula de inglês hoje, certo? Aí eu vou aqui, deixa eu ver qual é a página. Página, página, página 6. Ai, ai. Ok, nós vamos para a página 170. Deixa eu olhar aqui. 174. A página de vocês é a revisão da página 174, certo? Aí deixa, eu vou estar carregando aqui, aí vou passar para vocês as atividades, aí tudo mais. Deixa eu ligar aqui para o povo do sétimo, meu sétimo ano. Espera só um instante, viu? Eu vou sair um minutinho e volto já. Mas eu estou aqui. Fony, tudo bem? Tudo, professor. E as novidades? Fony estava toda respondendo comentários e tal. Eu só vendo. Estão falando? Esté e Estela estão aí? Esté e Estela estão não. Estão falando? Estão falando? Everton, deixa eu ver se ele tá aqui, tá? Everton, Gabriel, Jader, 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 Jader. Jader, Letícia Cai, Lucas Gabriel, assistente. Tá, Luísa. Só um minutinho, oitavo. Tem que ligar pro povo. Miguel, 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 Miguel. Natália, Natália, tá. Oitavo ano, voltei. Deixa eu ver quem é que tá na sala. Tudo tranquilo aí? Jozinho. Pronto, aí agora, deixa eu olhar quem tá na sala. Pra eu pegar e ligar. Cadê Caio? Caio não veio, tá vendo? Então tem que ligar, é o jeito. Ai, meu Deus. Débora, Gabi tá aí? Tá, Gabi tá. Yasmin tá aí? Tá não, Yasmin tá faltando, viu? Vou ligar pra ela. Então, você, tá achando estranho. É. Será que a internet ainda não voltou? Não pode tá faltando assim, não. Tem que ir. Catlin, novo. Lucas, oitavo. Mãe de Yasmin e Isaac. Vou ligar. Aí, deixa eu ver aqui. Micael. Micael, Micael tá aí. Aí, Mãe de Caio. Rebeca e Samanta tá aí. Vitória. Vitória, eu já sei que Vitória tá vendo pelo YouTube. Aí, voltando aqui. Certo? Eu não sei quem foi que eu liguei, mas eu liguei e alguém disse, tá? Aí, eu disse, tá? É aula de inglês. Podem falar aí pra mim, por favor? Ivone? Ivone? Oi, Brunson. Oi. Meu som voltou agora. Tá certo. Luciana, cuidado com esse... Quem é Luciana, hein? Luciana... Ah, tá. Luciana, cuidado com essa câmera aí, viu? Pra não... Não tá muito... Não sei... Tava falando com ela agora no WhatsApp, avisando. É. Pronto. Vamos aqui, olha. Página 174 do livro. Eu vou passar pra vocês o livro, página 174. Aí, vocês vão ver aí o livro, página 174, pronomes relativos, certo? E algumas outras coisas. Página 174. Tá gravando aqui, tá gravando ali. Nós temos aí essa página. Eu só vou aumentar aqui o tamanho. Aí, olha. Os pronomes relativos são usados para fazer referência a algo já mencionado na frase. Existe o... Existe o date, o wish, o who e o who. Certo? E o date se usa para se referir a coisas, pessoas ou animais. O wish é para se referir a coisas e animais. Who é para se referir somente a pessoas e pet e animais. e who's é para indicar posse, certo? Joãozinho, lê para mim essas frases aí. Example, read it to me, please. Ok. É do relativo pronom, né, professor? Yes, yes. Ok. Relativo pronom, that, which, who, was, that. Usage, user to refer to things, people, and animals. Example, the movie that won many Oscars this year is a blockbuster, which, it's user to refer to things and animals. The movie, which won many Oscars this year, is a blockbuster. Who, user to refer to people and pet animals. The woman who is driving fast is going to go to the hospital. Woes, used to indicate possession. Example, the student who was notebook is in the restroom. Aí tem o exercício, né, completa as sentenças usando o pronome relativo correto. The software was installed on the computer last night and is not working. Então, nós temos aí, certo, que... Qual é a sua página, professor? Essa página é 174. 174. Nós temos aí que, the software, que são programas de computador, nós temos que eles são coisas, né? São coisas. Então, aqui vai ser that, certo? Você vai usar aí o that, que é o pronome relativo. Então, você pode escrever nas linhazinhas, isso. That, certo? Aí, the doctor works in this hospital is my uncle. Então, aqui, o doutor também é uma pessoa. Eu posso usar o that ou who, né? Vamos usar o who, porque a gente sabe que se refere à pessoa. Então, nós temos aí o cachorro do vizinho. Aqui, dog, né, do vizinho. Então, aqui vai ser who's, certo? Então, aí é o exercício, o primeiro exercício que a gente faz de revisão. Desse ou me dá. Ok. Você vai fazer a frase toda ou vai fazer... Ou vai fazer só... Eu já aprendi as palavrinhas. Botei letra A e botei a palavrinha. Deixa eu orientar aqui todo mundo aqui. Deixa eu voltar aqui, certo? Pode ser assim, né, professor? Pode. Deixa eu aqui orientar. Seu Caio não chegou ainda, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, oitavo ano. Vou mostrar aqui o relatório pra vocês de inglês, viu? Pra vocês pegarem e vocês se organizarem aí, porque vai ser um problema esse negócio de inglês. Olha, aqui do outro lado tem o seu nome, certo? Amanda, toda em ok, ó. Tá toda em ok. Só tá pendente. Do dia 26 de junho. Aí, atrasado. Tem que atualizar. Aí, Débora também está pendente, certo? Deixa eu ver o que mais. Aí, aqui, deixa eu ver. Aqui, Arnaldo. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Débora. Aí, Gabi. Yasmin tá ok. João Vitor. Até agora, eu acho que tá ok. Lucas Emanuel pendente. E Vitória também está pendente. Certo? Aí, tem essa questão aqui. Então, deixa eu olhar aqui se tá todo mundo ok. Tem gente que... Tem um ou outro aqui. Essa pessoa aqui. Deixa eu ver quem que tá pendente aqui. João Vitor. João Vitor. Eu tô normal, né, professor? Liliana. Liliana tá pendente, viu? Aqui, ó. Se você assiste todo aqui, tá pendente. Fala pra ela, viu, Ivone? Tá certo. Liliana tá pendente. Certo? Aí... Quer que eu tirei o print, professor? Não, eu tirei não. Eu vou mandar. Você avisar ela. Aí, aqui, ó. Tem um ou outra pendente. Se ficar um ou outra, beleza. Mas se ficar todas pendentes, aí já sai. Viu? Então, tem aqui, ó. Débora e Amanda, que tá pendente. Uma parte aqui. Aí, nós temos... Essa partezinha aí. Certo? Que vocês... Vamos ver aí. Aí, nós temos aí, viu? Aí, Lucas Emanuel tá totalmente pendente. Então, vou voltar lá. Orientação pra prova. De uma hora, a prova vai abrir, certo? Lá no Google Sala de Aula de Artes. Ou, então, vai ser uma prova por dia. Você pega seu caderno de artes. Pega aquele exercício que eu fiz. Aí, você vai fazer o seu teste de artes. Depois que fizer o teste de artes, você vai ficar na sala de artes e vai atualizar todas as atividades. Certo? Não deixe pra amanhã ou depois. Sua... Você tem que fazer uma rotina escolar. Quem já tá atualizado, ótimo. Já sai. Mas, quem não tá, tem a sua rotina escolar. Certo? Por isso... Porque os professores vão avaliar o Google Sala de Aula. Vão avaliar a sua presença na aula virtual. Certo? Sua presença na aula virtual. E as atividades que eles passam pra casa. São três coisas que eles vão avaliar pra AV3, que é a qualitativa. Então, nós temos aqui essa questão. Vou mostrar de novo o mapa de notas. Notas de inglês, né? Aqui. Então, nós temos aqui, ó. O mapa de notas de inglês. De inglês. Se eu... Deixa eu ver aqui. Aí, o mapa de notas de inglês. Aí, Gabriel é... É Caio. Caio tá totalmente atualizado em inglês, viu? Mas não sei nas outras matérias. Então, mais uma vez. Ele é um bom aluno. Só falta mais empenho. É isso que eu tô dizendo a vocês. Façam a rotina escolar de vocês. Porque vocês têm que ter essa rotina. Então, de manhã assiste a aula. Não tem todas as aulas. Tem três, quatro, cinco aulas por dia. Às vezes tem mais, né? Quando a gente faz as coisas, tem mais. Mas aí, vocês vão pegar. Vão usar. Vão fazer a semana de teste. E a semana de teste vai começar hoje. Com a arte já tá lá postada. Uma hora da tarde entra. Não vai ter gabarito. Mas vai mostrar quanto você tirou. Tá certo? O sistema. É, obrigado, professor. Eu fui lá mexendo. Achei lá no sistema. Como ver. Aí, vocês vão ver a nota. Certo? A nota de vocês no final vai aparecer. Vê nota. Aí você clica. E vê a nota. Você só pode uma tentativa. A segunda tentativa é desconsiderada. Você pega o caderno com as atividades que eu passei de artes. E vai lá e vai responder o texto. Então, amanhã é de inglês. Depois tem de redação de literatura. Depois português e tal. Tudo isso. Então, só tem uma alternativa. Não vai ter essa história de tirar nota baixa e vai tal, tal, tal. Aí, se tirar nota baixa, você vai fazer a recuperação em dezembro lá na escola. Em dezembro ou janeiro. Quem diz é a professora, é a diretora. Então, nós temos assim. Tá certo? Então, vocês consultam o caderno de vocês. Aí, nos exercícios que eu passei. Responde o teste e entrega. Você, se tiver atividade atrasada na matéria de artes. Aproveita o restante do dia para atualizar. Não custa nada. Vai lá duas horinhas respondendo os exercícios. No instante termina. Não tem mistério. Certo? Agora, se você deixar para depois. Ah, eu vou cuidar não sei de o quê. Ah, eu vou fazer isso. Para depois voltar e fazer. Não. Não funciona. Não é desse jeito. Então, eu oriento vocês a fazerem assim. Certo? Então, a maioria aqui está com atividade em inglês atualizada. Então, amanhã, vocês vão fazer só o testezinho. E lá na primeira semana de outubro, nós vamos fazer a prova bimestral. Então, a gente tem que... Vocês têm que ver essa questão. Porque senão vai... Senão vai acumular tudinho. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Lembrar, mais uma vez, o sistema. Eu achei no sistema a forma de você ver a sua pontuação. Mas o gabarito só sai para mim. Então, vocês não vão ver o gabarito, não. Viu? Certo? Ok. Porque para evitar muita coisinha, aí a gente vai... Vocês vão pesquisando, vão fazendo e tal, e lendo. E vai dar tudo certo. Ok? Então, voltando aqui para o livro da gente, e é essa parte aqui. A gente viu que os pronomes relativos são esses aí. E a gente já fez esses três exercícios. É that, who e who's. Certo? Agora, vamos ver o futuro com o Gongichu. Aí a gente vai ver aqui o futuro com o Gongichu, como ele é feito, certo? E fazer os exercícios de revisão. Deixa só um minutinho aqui que eu vou tomar um bolo e d'água. Tá certo. Só um minutinho, viu? Tá certo. Tem um cachorrinho aí, é? Voltei. É de quem é o cachorrinho, hein? Eu tô escutando um cachorrinho aqui. Eu também. Aí, voltando aqui, pessoal. Olha, futuro com o Gongichu, certo? Para expressar planos ou intenções futuras, usa-se Gongichu, certo? Essa estrutura é também usada quando há certeza ou há evidência de que algo acontecerá. Então, se usa o sujeito, o verbo to be, going to e o restante da frase. Então, fica, I am going to be a hostess on TV next year. Então, é um futuro, uma ação que está no futuro. Eu estou indo ser um ator de sucesso, um produtor de sucesso na TV no próximo ano, certo? Então, nós temos aqui essa estrutura, o sujeito, que pode ser o nome da pessoa também. O verbo to be, am, is, or, are, e o going to, o verbo, certo? Pode ser qualquer outro verbo. E o restante da frase. Então, nós temos a questão da negativa, que eu tenho I am not, he, she, isn't, you, you, they aren't, going to be, e tal. Então, o going to, e o be, e o restante. E na... Eu... Eu... Espera só um instante, se o carro passar, viu? A forma da interrogativa, você rebutar o verbo to be na frente, o sujeito, o going to, e o restante. Então, aqui tem uns exercícios para a gente fazer, certo? Eu tenho que fazer uma forma negativa. E aqui na forma negativa, eu tenho que usar o verbo to be na forma negativa primeiro. Isn't it? She isn't it? Então, going to study. Certo? Going to study. Então, tem essa partezinha aí, certo? Aqui. Aqui ajeitadinho. Então, she isn't going to study tonight because she's sick. Então, ela não estava indo estudar hoje à noite porque ela está doente. Certo? Agora, o buy é afirmativo. I am... I am going to buy... Certo? É uma forma afirmativa. Summing groceries now. Então, é uma forma afirmativa, certo? Com o futuro, com o going to. Aqui, na próxima questão, aqui embaixo, é uma interrogação. Se a interrogação, e eu sei que é you, ou a forma do verbo to be para you é are. Então, are you, going to, going to, e o restante do verbo que eu não sei qual é. Travel. Going to travel. Certo? Então, are you going to travel to Jamaica? Então, aqui é a forma interrogativa. Eu tenho que botar o verbo to be na frente. Eu tenho que colocar o sujeito, o going to e o verbo. Aqui é o have na afirmativa. You are going to have, certo? A barbecue on Sunday. Ok? Então, é essas frases aí que fazem parte do futuro com o going to. Escrevem aí que eu já vou passar para a próxima. Pronto, professor. Ok. Podemos? Podemos. Podemos. Ok. Vou passar para a próxima página. Aí, a próxima página são os reflexivos e pronomes. Os pronomes e reflexivos. Essa é 175. São usados para quando uma ação é praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Então, tem o sujeito, né? Pronome sujeito. I, you, he, she, it, you, it, you, it, e tem um pronome reflexivo. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, themselves. Certo? Então, o que quer dizer é assim. Eu mesmo, você mesma, ele mesmo, ela mesma, aquilo mesmo, nós mesmos, vocês mesmos e eles ou elas mesmas. Certo? Então, nós temos aí essa questão. Eu sou trago ouço a voz do senhor. O senhor pode repetir e explicar para mim? Posso. Existe o pronome reflexivo. Que é aquela que a ação é praticada e sofrida pelo próprio sujeito. O pronome sujeito são esses aí. I, you, he, she, it, you, it, you, they. E os pronomes reflexivos são esses. Myself, yourself, himself, herself, itself. Ourselves, Yourselves E Themselves Entendeu até agora? Sim Aí qual é o significado De Myself? É a mim mesmo Yourself? É de você mesmo Hinself? É dele mesmo Herself? Dela mesma Itself? Daquilo mesmo Ourselves? Nós mesmos Yourselves? Vocês mesmos E Dêem Céus eles e elas Mesmas Tudo certo? Ivone, você escutou? Ivone Será que ela caiu? Acho que caiu É, aí por isso Que ela disse que estava travando Porque não estava travando aqui não Minha internet está boa hoje Mas Ela está aqui ainda, professor Caiu agora Caiu Então é o problema da internet dela Aí voltando Então, olha O restante da turma entendeu Quando eu quero dizer assim A mim mesmo É Myself Quando eu quero dizer A você mesmo É Yourself E aí o restante Dele mesmo Então, Tom Advise de Mary Not to go to the park By at night By o que? Então, Tom Adverte Avisou A Mary Que não vá para o parque À noite À noite Ao parque Porque Ela Porque Ela mesmo Está assim É perigoso Tom avisou a Mary Para ir para o parque Certo? Você pode escrever Nas linhas Para eu poder Calpear aqui Certo Aí Você Entendeu O que eu falei Na aula passada Antes de cair? Na aula passada Acho que sim Que É Eu Alguma coisa Qual é a palavra Que você falou Depois? Myself Quer dizer Eu mesmo Them self Quer dizer Eles ou elas mesmas E tal Poxa Eu estou botando Olha Aqui Nós temos Nós temos Essa questão De A questão De A questão De ser um pronome Reflexível Eu mesmo faço E sou fração Então Porque Tom Avisa o Mary Que não vá para o parque Certo? Por ela mesma No caso Por ela mesma Certo? Her Self A noite Então Que ela mesma Não vá para o parque A noite Ele 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 Se Ele Então é myself. E o Danny é uma mulher, né? É um homem, aliás, ele é um homem. Danny is a big boy. He can dress by himself. Então, nós temos aqui os pronomes reflexivos, certo? Então, vocês copiem aí que a gente vai dar uma volta, a gente vai voltar para a unidade, vai para a volta 166, que é importante a gente ver os verbos irregulares. Já pode ir, Ivone? Pode. João? Eu não vou falar do próximo assunto, porque o próximo assunto, ele é da unidade 7. Então, da unidade 7, eu não vou falar agora, viu? Porque a gente não entrou na unidade 7 ainda. Certo. Aí, a gente vai voltar para fazer uma breve revisão desde o início e ver... Eita, nem carregou o que eu queria. Aí, essa aqui dá, certo? Aí, olha, a gente vê aqui... Nossa, se você um pouco peste, a gente vai para a página... Isso aqui é página 15... Cadê aqui? Viu? 169. Espera aí, não é 169, não. Isso aqui é qual? A página é essa, Jesus. É 170. 170. Aí, o livro não carregou... Não carregou aqui, ó. 170, nós vamos para cá. Olha... A gente vai ver... Mas é 170 que a gente está agora. É, 170. A gente vai ver a unidade 3. Bem rapidinho, para a gente pegar e ver essa questão. Olha... Simple Peste. Os verbos irregulares... Por isso que eu queria ver o verbo lá, a tabela de verbos, mas a gente vê na próxima aula. Os verbos irregulares no passado não têm padrão de conjugação e seguem uma única forma para todos os sujeitos. Na página 166, é possível encontrar uma lista desses verbos que são exemplificados a seguir. O infinitivo. To begin, to build, to cut, to drink, to sing, to sleep. O passado simples. To begin, to build, to cut, to drink, to sing, to sleep. Então, aqui ó... O infinitivo do verbo, que ele vem com to. E o outro é o passado. O verbo no passado. Ao usar a forma afirmativa, é importante aprender a forma irregular de cada verbo. He, she, it, we, you, they, you, and. O and é go. O verbo to go, a forma irregular dele é o and. Na forma negativa. Na forma negativa. Para usar a forma negativa, se acrescenta didn't. O verbo principal permanece em sua forma básica. Isso aqui a gente já viu na unidade 3, se não me engano. Foi 3, foi. Na unidade 3. Aí, olha. Aqui ó... I, she, it, we, you, they, didn't go to bed last yesterday. Na forma interrogativa, o did vem pra frente. Did I, she, it, you, you, they, go to bed last yesterday. Aí aqui nós temos que fazer a frase no passado. Certo? Aí tem a forma afirmativa, ele só dá a forma afirmativa ou negativa. E uma negativa... Eu sei que pra negativa, eu tenho que usar o did, certo? Então aqui vai ser did, dignity, né? O did mais not, e o verbo go, certo? Aí nós temos a forma no passado. Então, eu não fui para o parque ontem porque eu estava cansado. Agora é uma forma afirmativa. Quando eu vou ver a forma afirmativa, tem alguns verbos que eles mudam. Mas a maioria dos verbos terminam com uma edema no final. Mas existem os verbos irregulares. Go, por exemplo, é um verbo irregular. Então, o passado dele é o ente, certo? Então, vocês tem que depois ver essa questão de memorizar. E tell também. Tell é a mesma coisa. Ele vai ser told, certo? É o passado irregular. Então, João, lê essas três frases aqui pra mim, por favor. A, B e C. Certo. A, I didn't go to the park yesterday because I was tired. B, last holiday my family went to Australia. It was amazing. C, I told my friend a secret because I trust him. Então, aí nós temos essas... Obrigado. Aí nós temos essa formação aí. Aí tem mais exercício pra colocar a frase na forma... Aí a próxima página que não faz a A2 é a 171, né? 171, viu? Ok. Aí a A2 agora, né? Certo. É, A2. Vou passar aí pra página A próxima, página 171, questão 2. Aqui eu tenho que colocar a frase na interrogativa, certo? Na forma, usando a informação dada. Ele quer que a pessoa faça a interrogação. Então, com essas observações aqui. Então, nós temos... Quem é que saiu, hein? Quem é que saiu? Foi Gabi. Voltou. Entrou. Ela entrou. Entrou outra pessoa também. Deve ser Samantha. Did you do your homework last night? Aí, isso aqui é a frase que está no passado, né? Está no passado e ela está organizada. Do mesmo jeito aqui. A gente vai ter que fazer a mesma frase aqui, ó. Começa com o vídeo, que é uma pergunta. Vem o sujeito, certo? Depois o verbo. Vem o restante da frase, né? Vem o restante da frase. Então, essas são as duas formas aí. Ok? Vai cair a conexão. Aí, a gente vai voltar já já, viu? Vamos lá. Eu termino aí de copiar que a gente vai cair agora. Pronto, professor. Acabei. Pronto. E aí, a gente vai para a segunda aula. Vamos lá.